Olá, olá, olê, 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 olá. Está começando mais uma vez o Provocação Histórica ao vivo pelos canais do Instituto Conhecimento Liberta no Facebook, no Instagram, no Twitter, em todas as plataformas pós-pandêmicas e virtuais desse nosso mundo invariavelmente, vocês sabem, cheio de guerras. Está começando mais um Provocação Histórica ao vivo pelos canais do glorioso Eduardo Moreira também em todas as plataformas pós-pandêmicas e virtuais desse nosso mundo não tão admirável assim, ou muito admirável a depender das prosas históricas que a gente faz aqui no Provocação Histórica. Provocação Histórica Senhoras e senhores, jovens do Brasil, de Portugal e do mundo, a essa altura vocês já sabem, eu sou o Lindené Pareto, um historiador e um professor de história num Brasil e num mundo que tem um imenso, intenso, violento, virulento passado pela frente, como dizia o cronista. E tenho alegria aqui de fazer as prosas do Provocação Histórica com narradores e narradoras, historiadores e historiadoras que abrilhantam esse programa desde 2021. Por isso eu vou pedir pra vocês curtirem, compartilharem, fazerem viajar a palavra da história. Aleluia! Até porque vocês já viram de novo pelo cenário diferente, onde estará agora o Lindené, né? O que ele está aprontando? Pois é, em 2022, pra vocês terem uma ideia, eu com a cara e com a coragem, com um dinheiro que eu nem tinha, evidentemente, fui a Paris, né? Depois dos 30 anos, descobri que Paris era legal, elegante, e que tem uma história ali que não é só a história do glamour, mas é a história da própria classe trabalhadora ocidental, por exemplo, a famosa Comuna de Paris. E a própria resistência francesa, né? Eu tava lá, dando uma volta na cidade, pensando quem eu ia entrevistar, e fiz algumas entrevistas interessantes. Eis, então, que eu volto para o Brasil e ouço de um grande historiador, um dos grandes nomes da historiografia da escravidão, e ele fala assim pra mim, Lindt, ele me chama de Lindt. Você é Rorud, rapaz. Você tava na França e não entrevistou a professora catedrática que tá lá na Sorbonne, você sabe quem é? Ela deu aula pra você na USP. Eu falei, rei Rorud. Mas, como ele também diz, eu não tenho compromisso com o erro. E hoje, eu tenho a alegria imensa de estar aqui, direto de Lisboa, em Portugal, para fazer aqui uma prosa histórica, franca, crítica e risonha. Uma das historiadoras mais pioneiras e importantes da história desse Brasil, eu disse a ela nos bastidores, uma intérprete, sim, do Brasil, não só pela tradição familiar, mas porque seus livros, sua obra consistente, prova e mostra isso, num tempo de produção também sem pressa, como ela mesma diz e vai dizer aqui. Eu tenho a alegria de apresentar aqui a vocês, no palco do Provocação Histórica, a professora, historiadora, estudiosa, premiada internacionalmente, Laura de Melo e Souza. Professora, seja muito bem-vinda ao Provocação Histórica e muito obrigado por me receber aqui em sua casa. Obrigada, linda, né? Muito feliz. É um grande prazer, um antigo aluno, né? Então, estamos aqui em família, praticamente. Muito obrigado, ouvir isso de você é uma alegria, né? Porque, pensem bem, né? Eu estava ali, hoje eu falo isso com meus alunos, mas eu não tinha noção da grandeza disso, né? Não só fui seu aluno ali, mas quando eu comecei em 2002, teve uma greve em 2002, muito famosa, a greve em que a gente, inclusive, ocupou. Não lembro, não, a ocupação da reitoria foi em 2007. Mas uma greve de três meses que a gente conseguiu dezenas de claros, de professores e professoras vagas para contratar, porque a Feleste estava super lotada de alunos e não tinha profs, né? Aí eu lembro de, numa dessas manifestações de greve, você falou de família e tal, e deu o vídeo de braços dados, assim, Marilena Chaui, Antônio Cândido, o seu pai, e o Aziz Abissab, eram os três de braços dados caminhando em direção à reitoria para ir interceder pelos alunos para pedir contratação. Eu falei, mano, eles estão ali com 80 anos, a época, eu acho, e estão me dando as caras aqui. Eu falei, isso é muito bonito, né? Nicolau Cevicenco dando uma aula pública, falando que os prédios do meio ali da Feleste encaixotavam as consciências daquele jeito dele, um tanto também fucutiano, né? Enfim, então, alegria minha, muito obrigado. E vamos começar pelo começo, né? Ou seja, um caso aqui, no tempo presente, para lembrar das lições de Mark Bloch, que você também falava, a gente acabou de ver, né? E a manifestação dos 50 anos da Revolução dos Cravos. E aí você está em Lisboa, nesse momento, pesquisando, está passando uma temporada aqui, e também foi a manifestação, e também sentiu esse clima da Revolução dos Cravos, mas você também estava me contando nos bastidores que esse clima já foi sentido há décadas atrás, quando você teve contato com grupos aqui de portugueses e também angolanos ou moçambicanos que lutaram na guerra, né? Isso, porque meus pais eram professores universitários e vários exilados portugueses foram absorvidos pelas universidades brasileiras, né? Então, uma das primeiras lembranças que eu tenho, assim, que não são só clarões, quando a gente é muito pequeno, a gente tem clarões, né? Mas, assim, da história da minha vida cotidiana, é a temporada que nós passamos em Assis, antes da formação da Unesp, quando meu pai, que era professor de Sociologia, decidiu abandonar a Sociologia e passar para a Literatura. E aí, o professor Antônio Soares Amora o convidou a ir para Assis, no interior do Brasil, onde estavam fazendo uma faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, e lá ele seria professor de Literatura. Ali naquela faculdade, estavam pelo menos dois exilados portugueses, o professor Vitor Ramos, que foi muito amigo a vida toda do meu pai, que é pai do Nuno Ramos, do grande artista plástico, e o professor Jorge de Sena, com quem nós convivemos muito também, e que tinha nove filhos. Então, eu era muito pequena, tinha seis anos, brinquei muito com os filhos do professor Jorge de Sena. Acabo de ler pela primeira vez o romance único que ele publicou em toda a sua carreira. Ele é um grande poeta, um grande crítico literário, um dos grandes nomes da literatura portuguesa e das letras portuguesas do século XX, e o seu romance Laços de Sangue é um romance absolutamente extraordinário. Fiquei, passei o último mês debruçado em cima desse romance do Jorge de Sena. Então, tinha, depois ele foi para Araraquara, havia o Adolfo Casais Monteiro, não é? Então, havia muitos, eu mesma tive em Portugal ainda, no começo da minha adolescência, com a minha família, no tempo da ditadura do Salazar. Então, essa história antiga de Portugal está muito presente na minha vida. Depois tive professores portugueses, como a professora Maria Beatriz Nisa da Silva, que era casada com o professor João Paulo Monteiro, que foi para o Brasil para não servir a tropa em Angola. E ontem, então, foi uma grande emoção, né? Se reencontrar com essa história toda. Ver a força que tem o 25 de abril, ainda hoje, nesse país, o quanto significa, e conversar com pessoas na rua, que eu conheci ali, inclusive uma senhora que contou, sentada no mesmo banco em que uma amiga minha estava sentada, ela contar que ela era psicanalista, o marido era pediatra, o marido foi convocado e fugiu, foi para a França. e ela foi para a França também, e lá em Lyon nasceu a filha dela que estava conversando comigo e que era professora. Nossa! Aí começamos a trocar figurinhas, eu falei, você é professora universitária? Ela falou, não, eu sou professora de liceu, mas eu dou aula de francês e de português. e aí começamos a falar da revolução e dos impasses contemporâneos que estão, por toda a parte, há uma ameaça muito grande, não só a forma de política, tal como eu ainda concebi, acho que você também, apesar de você ter idade para ser meu filho ou quase meu neto, mas não só a política está mudando radicalmente, como aquilo, a ação política está mudando, não é? Então, ficamos pensando e conversando ali enquanto passava a multidão sobre o significado da revolução de abril e essa senhora e outras pessoas falavam ela tem o significado perene para Portugal, Portugal mudou completamente depois do 25 de abril, não é? E eu que venho a Portugal, quer dizer, a primeira vez eu vim em 1965, depois teve um hiato grande, mas eu vim em 1984, já era mãe de família, tinha duas filhas e estava fazendo pesquisa aqui na Torre do Tombo, mas Portugal era um país ainda muito forte fora da Europa, não é? E até mais, menos adiantado em muitos aspectos que o próprio Brasil de onde eu estava vindo. E aí começou, então, o ingresso de Portugal na modernidade e a todas as transformações que vieram com a entrada na União Europeia e Portugal é um país, hoje em dia, um país que conta na Europa, apesar de ter uma inserção muito complicada na Europa, é um país voltado para o mar, é o país mais ocidental da Europa. Essa poesia que o Camões Alpsoa fala isso. Exatamente, lágrimas de sal são lágrimas de Portugal, não é? E quando a gente vai aqui a Cascais, aquele mar, aquela coisa, você fala, nossa, dá para entender, é um país dentro do mar, um país inteiro vivendo em função do Atlântico. O Tejo enorme saindo no Atlântico. Mas isso, essa inserção excêntrica que Portugal tem na Europa, tem uma contrapartida também, quer dizer, a Europa, quase nunca vê Portugal como fazendo parte da Europa. e eu me lembro há uns anos atrás eu estive na Itália, em Pisa, na Escola Normal Superior, me convidaram junto com o colega e amigo o Ronaldo Vaifas, fizeram um seminário em torno do, discutindo trabalhos nossos durante dois dias e eu falei sobre o império, falei sobre o meu livro Só e a Sombra, então as carreiras, a questão da distância, como governar o império com essas distâncias e as carreiras então quando começou a discussão havia uma mesa redonda, os alunos muito interessados no que tinha sido dito sobre a América portuguesa, mas também sobre, o Ronaldo falou um pouco da América espanhola, eu também, aí eles falaram não, mas porque nós achamos que nós nos voltamos muito pouco para a América latina, afinal de contas teve tanta imigração da Itália para o Brasil, para a Argentina, o que a senhora pensa a respeito? Como intensificar e articular o estudo da Europa com o estudo da América Latina? Aí eu tive uma rara inspiração, falei assim, eu acho que a Europa tem que, vocês têm que começar primeiro a olhar para Portugal, porque nesse momento, e era 2018, foi antes da pandemia, nesse momento, Portugal é o fenômeno político mais interessante da Europa Ocidental, porque está uma ameaça muito grande da direita em todos os países importantes da Europa e Portugal conseguiu compor um governo com várias dissidências e com várias divergências internas e que está funcionando muito bem, que era o governo do António Costa, que infelizmente agora com uma confusão que armaram, ele caiu. Mas, então, essa questão de Portugal ser ao mesmo tempo dentro e fora, quer dizer, no sentido de que ele é super aberto para o mundo não europeu e dele sofrer uma estigmatização que é secular sobre a própria geografia, a própria forma de vida e a história. E a história de Portugal é uma história interessantíssima, eu acho. Fascinante. Fascinante. O primeiro estado mais centralizado da Europa. Uma revolução de avis. Revolução de avis, um estado que nunca teve divergências linguísticas importantes. Tem o tal do dialeto mirandês que eles falam aqui, mas é um país que tem unidade linguística. A gente, eu pelo menos, que assisti a luta na Espanha para conseguir a pacificação interna com a revolta dos Bascos e mesmo a tentativa de secessão da Cataluña. E quando a gente está aqui e vai para a Espanha é uma diferença flagrante. A Espanha é um país muito mais complexo e muito mais rico, inclusive, mais destacado que Portugal, mas tem essa coisa de uma unidade difícil, ele é todo dividido em diferentes províncias, umas são autônomas, outras não são autônomas, eu nunca consegui entender direito, enquanto que Portugal não tem essa questão, nunca teve, tem outras questões, mas é um país muito peculiar e apesar disso, eu morei oito anos na França ensinando história do Brasil e história do Império Português, a presença europeia no mundo e havia uma parte no Oriente sobre o Oriente há um preconceito nítido do norte da Europa contra o sul da Europa. Isso permanece, porque era uma coisa que a gente estudava no Brasil. Aquele refrão não existe vida inteligente ao sul dos Pirineus que é um verdadeiro absurdo, porque olha o papel que a Espanha e Portugal desempenharam no início da chamada época moderna e há uma dificuldade de enxergar essa especificidade. Quer dizer, países que desde a Idade Média tiveram convívio de muitas populações diferentes, quando a Europa já tinha digerido aquela multiplicidade de reinos e de grupos etnia diferentes que lutaram na Europa depois do Império Romano e... Impressionante, parece que os europeus não deram muita bola para o Brodel, quando o Brodel faz o Mediterrâneo e está falando não vou chamar de... não vou falar, vou estudar o Felipe II, mas vou estudar o Mediterrâneo na época de Felipe II. De Felipe II. Então o Brodel, digamos assim, é meio marginalizado pelos europeus quando não entendem a centralidade ibérica para a formação da primeira modernidade, até... a gente já volta no Brodel, deixa eu só chamar aqui o nosso grande público, vocês, senhoras e senhores que estão aí em casa, no trabalho, na vida, na rua, na Europa, na África, na Ásia ou na América e na América Latina do Brasil, que também é um tanto África, estou aqui com Laura de Melli Souza, historiadora, historiadora professora da USP durante muitos anos, foi catedrática também na Sorbonne, em Paris e está aqui passando uma temporada de pesquisa também em Portugal, depois de ter recebido, ela vai falar daqui a pouco, um prêmio também internacional de história e o que eu ia te perguntar, professor, é que vendo aqui o desfile na Avenida na Revolução dos Cravos, a gente emocionado com os cravos, eu fui atrás da história da Celeste Caeiro que um soldado pediu um cigarro para ela, falou, cigarro eu não tenho, mas vou te entregar alguma coisa, aí ela pega lá um tanto de cravo e vai colocando, a espingarda vai fumar e vão colocando os cravos, mas me chamou a atenção também essa questão que envolve a história de Portugal desde séculos atrás que é essa Portugal ultramarina com colônias, ou seja, voltando então à primeira modernidade lá atrás, expansão do capitalismo mercantil, a carreira da Índia, Vasco da Gama e etc, e o Brasil, digamos assim, evidentemente indígena, mas entrando na história, digamos, europeia a partir da conquista, colonização, alguns hoje chamam invasão, mas enfim, dessa história de construção de um mundo que depois a gente vai chamar de América Portuguesa e no final dos 18, você bem sabe, aí o Brasil colônia que está ali naquela transição que representa muito bem o próprio Claudio Manuel da Costa, é e não é ao mesmo tempo, que é bem Brodel, é e não é ao mesmo tempo ali deixando a história aberta. Então aí, tudo isso para pensar não só na história da escravidão, que a Marina, sua irmã, também estuda e sobretudo estuda, mas para entrar na sua obra como historiadora pioneira na história das mentalidades, da cultura, mas sem perder a fonte, o documento para estudar o Brasil colonial. Fala para a gente um pouco como foi pensar, por exemplo, um dos primeiros livros que eu li, além do Felipe Arriê, que eu fiquei apaixonado pela história da morte no Ocidente, até hoje eu adoro falar de morte, falar de ir em cemitério, as pessoas falam, você é louco, passear no cemitério da Consolação ou nos cemitérios aqui, como é que é o nome desse daqui de Portugal? Os Prazeres, né? Os Prazeres, sei lá, a Recoleta em Buenos Aires ou o cemitério Perlachese em Paris. Mas o fato é, Felipe Arriê, História da Morte no Ocidente e um dos primeiros livros na disciplina do Ishva Young, de História do Brasil Colônia 1, eu comecei a ler Escolhidos Classificados do Ouro. E aí aquilo foi tão interessante, porque além de ter uma escrita muito fluente e tal, e ao mesmo tempo uma erudição, muita informação, o que me fascinou foi pensar naquela Minas Gerais do Ouro, né? Dos portugueses e da própria História da Escravidão, esses homens livres, muitos deles clérigos, e o que me impressionou foi que eu não entendia, e o Ishva falou assim, você está sendo anacrônico, e eu não entendia o que era anacronismo, mas tinha lá uns padres que eram da jogatina, que eram do mundo da sexualidade, eu falei, mas como que pode um padre fazer isso? Aí o Ishva na salinha dele, ainda não é, eles faziam, não é porque tem uma regra que você não vai romper a regra, não é esses homens livres de Minas Gerais, esses classificados do ouro, depois outras obras, Estudando o Diabo e a Terra de Santa Cruz, feitiçaria no mundo moderno europeu e na Inquisição também que vem para a América, por que você foi por esse caminho? O que te levou para estudar o Brasil colonial? Eu, bom, eu entrei na universidade no tempo da ditadura, estava no áudio, entrei em 72, o Médici já tinha feito um estrago, e tinha havido o departamento de história teve perseguição, teve delação, de colega para colega, teve processo contra a professora Emília Viotti da Costa, foi um departamento que sofreu muito e que passou décadas para conseguir cicatrizar as feridas. O Sérgio se aposentou em protesto? Em protesto, em protesto ao AI-5, né, então, foi um departamento, e quando eu quis fazer história, meus pais, que eram professores da FF Leste, falaram, olha, não sei se é isso que é a melhor coisa, porque está muito desfalcado, está muito visado, não é? e minha mãe era professora do departamento de filosofia, teve que acabar sendo diretora, chefe do departamento, mesmo não sendo professora catedrática, como ainda, naquela época, ainda era, já era titular, né, e ela só tinha doutorado, mas não tinha, os colegas todos saíram ou foram caçados, como o caso do Janotti, ou saíram para não serem caçados, e aí, eu tentei fazer outras coisas, pensei em fazer medicina, fiz científico, pensei em fazer arquitetura, mas era uma paixão incontornável, aí eu entrei para a história, e tinha muitos colegas e pessoas que eu conhecia e próximas a mim que entraram no movimento estudantil e até na luta armada, tiveram que sair do país, foram presos, e eu não tinha, nunca tive a menor vocação política, não é, eu tenho posições políticas e as defendo mas eu não não era dada, então, às vezes, um outro amigo fala, tem uma reunião, em geral, reuniões clandestinas, eu ia falar, eu não dou para isso, aí eu falei, bom, o que eu posso fazer é estudar e fazer um trabalho que ajude a pensar as desigualdades, não é, a opressão, a injustiça, a violência, e lendo Caio Prado Júnior, o capítulo Vida Social, ele tem uma, que é para mim, é um dos capítulos mais brilhantes, não o mais brilhante do livro, ele diz que o Brasil, que no período colonial, aquilo era uma máquina infernal de produzir riqueza e de perpetuar a desigualdade social e que isso nunca tinha sido tão intenso quanto na região das Minas Gerais. Eu tinha, logo depois, eu fiquei muito fascinada com essa ideia de como é que pode ser tão rico e ao mesmo tempo tão pobre e se tem tanta riqueza, por que tem pobreza? Mas então, eu fui a uma ou outra reunião de grupos católicos de esquerda, fiquei interessada na questão da teologia da libertação, não é, e a Arquidiocese de São Paulo lança um livro chamado São Paulo, Crescimento e Pobreza. O título ficou na minha cabeça, ecoando, ecoando, e eu comecei, inclusive, fazendo pesquisas sobre o período contemporâneo, trabalhei numa pesquisa sobre as greves de 1917 com o meu amigo e depois, hoje em dia, cunhado, Lauro Scorell, um documentário muito bonito que ele fez chamado Libertários, e eu estava interessada, toda a minha geração ou estudava o movimento operário ou estudava a escravidão, eu estava mais interessada no movimento operário. Aí, eu fui falar com o Fernando Novaes, que era professora, eu era, assim, fascinada por ele, toda a minha turma, ele era um professor extraordinário, e eu tive a sorte de fazer seminário com ele, era do grupo dele de seminário, que eram poucos alunos, 18, 20, nos dois semestres, falei, ah, professor, eu queria trabalhar com, 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 vadiagem, eu tenho, eu tenho os vadios, e o Foucault, o negócio do vagabundo, o cara que não trabalha. Você viu a aula do Foucault, né? Eu assisti, quatro aulas do Foucault, e até conversei com ele. Lá no Brasil, ele foi jantar na casa da minha mãe, que era a chefe do departamento, e minha mãe falou, vou comer jantar aqui, você quiser, e ele conversou muito comigo, ele queria saber coisa da inquisição, e foi muito simpático comigo, parece que ele não era simpático, em geral, mas comigo foi muito simpático, então, conversei com ele, fiquei fascinada com aquilo, e história da loucura, os loucos, sempre foi muito fascinante, mais de 68, tudo isso entrou no caldeirão da minha cabeça, e eu falei, é, professor, mas o senhor só trabalha com história colonial, ele falou, não, eu oriento você no assunto que você escolher, e tudo, e aí ele me deu o Caio Prado, eu já tinha lido história econômica do Brasil, mas não tinha lido formação, aí peguei aquele negócio, comecei a acompanhar a bibliografia sobre minas, a mineração, o boom mineratório, e cheguei a conversar com o Sérgio Buarque de Holanda, que era amigo da minha família, ele me deu uma dica importantíssima, eu falei, você tem que ler esse autor, que é o Teixeira Coelho, porque ele fala da utilidade dos vadios, e aí eu fiquei naquela coisa, era meio coisa de underground mesmo, de uma jovem que queria ir contra a corrente, mas que não tinha vocação política, e aí saiu os desclassificados, que foi uma pesquisa com fontes primárias, e algumas fontes que tinham sido muito pouco trabalhadas até então, como eram as devassas, as visitas pastorais, que os bispados, o bispado do Rio de Janeiro fazia, as regiões distantes, e saiu os desclassificados, e eu achei que estava contribuindo para entender o meu país, que eu não precisava entrar na luta política, porque eu não tinha o menor jeito para aquilo. É uma maneira também de sempre resolver, que é uma, vai, convenhamos, é recorrente no trabalho de grandes historiadores e historiadoras, sempre ter o mote, sei lá, o Mark Bloch desesperado com a estranha derrota, e aí, o que eu vou fazer? Como é que eu vou explicar essa história? E vai lá na apologia. É a vida presente, hoje nós começamos conversando sobre a vida presente, aquilo que nós vimos ontem e estamos ainda extasiados, mas então foi isso, a minha carreira de pesquisadora começou num propósito deliberado de ir contra a história que se contava das camadas dominantes e de tratar dos marginais, dos não ajustados, depois a feitiçaria. Você diria que foi, teve uma inspiração filosófica ficou teando, é evidente, além de ter conversado com ele. E era a minha geração. Quer dizer, a gente... E não era Thompson ainda, né? Não eram os britânicos... Para mim não foi, mas para amigas muito próximas como a Silvia Lara foi Thompson. Ah, sim. É. Para mim não foi, porque eu... Aí ela leu... Eu li, li a formação da classe operária, costumes em comum. É, brilhante. Eu li tudo isso, claro que ele me marcou muito, mas... mais a questão da infração mesmo. Foucault, uma determinada história das mentalidades, a história da pobreza, por que tem pobreza com riqueza, não é? Gramsci, eu li muito, eu li todo o Gramsci. É o único autor, assim, pai fundador da esquerda que eu li, meticulosamente, foi o Gramsci. Eu fiz um curso do VFOR e ali a gente leu muito e, quer dizer, podia ler tudo ou podia ler só o seminário que nós fizemos foi sobre a Ordem Nova, o período dele de jornalista. Com a Leila Algrante, eu, a Mary Lu Pérez, que depois foi nora do Sérgio Buarque de Holanda e o Caio Bosque, querido amigo. Caio Sérgio Bosque estudou Minas Gerais. E os leigos e o poder, muito influenciado pelo Alto Serra e tudo. e o Caio, meu querido amigo até hoje, nós nos conhecemos no curso do VFOR. Então, quer dizer, era aquilo que a gente podia fazer para estar contra o que estava acontecendo. Era estudar autores que eram proibidos, que ninguém podia ler, temas que eram temas malditos, não é? E eu fiquei nessa bastante tempo e ontem, voltando do 25 de abril, eu falei, mas por que eu enveredei por outro caminho que hoje em dia eu passei a trabalhar com outros assuntos, não é? Envolve, inclusive, uma perspectiva... Claro. As elites. Não dá para estudar uma sem a outra. Pois é, mas aí eu ontem falei, mas por que eu estou há anos estudando essas elites? Fiquei assim com uma consciência, uma má consciência de mim mesma e com saudade minha. Da rebelde. Da rebelde. Falei, estou liquidada mesmo, estou velha. Na verdade, acho que você, não sei, também não sou especialista no seu período, eu acabei fazendo mestrado e doutorado na FAO, em História da Arquitetura e do Urbanismo, estudando mais séculos 19 e 20. Mas, ouvindo meus colegas da historiografia, por exemplo, da escravidão ou do Brasil, e pensando numa tendência historiográfica que dominou nos últimos 30 anos e que tem a ver com a agência, não só Thompsoniana, mas numa perspectiva também norte-americana, você mesma menciona em entrevistas. E aí você tem uma série de trabalhos magníficos, porque eu particularmente gosto de narrar a trajetória dos sujeitos, mas também acho que nunca dá para perder, como dizia o Ishma e você mesmo, esse quadro geral, quer dizer, sempre tentando narrar em função de como aquele sujeito se coloca dentro de uma trama muito maior. Quer dizer, a velha pergunta, nós somos capazes de mudar ali na descida da Avenida da Liberdade o fascismo que avança na Europa de novo, no caso aqui de Portugal com André Ventura, vociferando até contra o Lula, quer dizer, o quanto um sujeito de fato é capaz de mudar a sua história, seja para pensar a formação do Brasil para você se inserir ali no seu tempo e pensar como eu posso contribuir, né? Seu caso, então, o fardo é muito maior, quer dizer, eu tenho que pensar, eu vou ser uma intelectual, então, pô, mas minha mãe é a Giuda de Nelly Souza, meu pai é o Antônio Cândido, putz, né? O que eu vou fazer? Você tinha essa questão assim? Olha, eu tive, quando entrei na faculdade, porque as pessoas, quando viam o meu nome, perguntavam o que eu era, se eu era a filha da ajuda do Antônio Cândido, mas meus pais eram pessoas tão especiais que a gente não sentia esse clima em casa, Então, eu comecei a sentir quem eles eram na universidade, né? E no momento em que meu pai correu o risco de perder o emprego, então, era, sabe, era, era uma profissão de risco e havia determinados ambientes, às vezes até uma família não tão próxima, que achavam que eu era comunista, que minha mãe era uma comunista perigosa, então, havia uma coisa do segredo e do medo que marcou muito a minha infância, a minha adolescência, porque saiam as tais listas e saia e dizia, meu pai chegava em casa e dizia, lá na faculdade estão dizendo que nessa lista eu estou. E ele acabou não sendo caçado, o que foi muito bom porque ele pôde intervir junto a, ele foi um negociador muito equilibrado e pôde ajudar muito nas recontratações de jovens professores que tinham realmente uma vida política, pregressa ou contemporânea naquele momento e conseguir recontratações e convencer de que eles eram intelectualmente muito, muito importantes e tudo, então, agora, o clima era esse, então, ele trabalha numa resistência, virou uma popstar, eu já estava formada e a minha mãe virou uma popstar depois de morta, quer dizer, pois é, tem isso, ninguém falava a dona Gilda, por exemplo, quando eu fiz graduação, eu nem sabia de vir. hoje em dia é uma pessoa que está na crista da onda porque ela é uma precursora em todos os sentidos, estética, mulheres, o tema dela, a maneira como ela aborda, a linguagem com a qual ela trabalha, que ela usa, que é uma linguagem mais literária do que, ela teve muitos problemas com a forma como ela pensava e escrevia porque ela começa a escrever naquele momento em que a linguagem universitária está muito... Árida, Árida, recepida. O Novais fala isso, em um dos livros dele, ele fala isso até hoje, que a história para se pretender científica no final do século XIX teve que abrir mão daquilo que mais fazia da história algo elegante, que é narrar bem, envolventemente, né? E o texto da minha mãe é um texto literário, então, eu fui me dando conta deles, da importância deles, isso não era um assunto doméstico, quer dizer, eles eram pessoas vaidosas que ficavam falando de si dentro de casa, nós não fomos esmagados por essa figura, eles foram pais muito presentes, muito solidários e muito, muito, que sempre ajudaram muito os filhos, né? Eu ia fazer essas pesquisas em Minas, eu tinha duas filhas já. E eles se calaram? Não, perdão, tinha uma, no doutorado eu tinha duas, quando eu vim para Portugal para fazer a pesquisa na Torre do Tombo, que depois eu fiquei lendo o que eu levantei aqui, microfilmei durante mais de um ano. Microfilmando, né? Imagina hoje tudo digitalizando. Microfilmando, é. Minhas filhas ficaram com minha mãe e meu pai, para eu poder vir, quer dizer, então, eles eram pais que colaboravam muito, nós tivemos uma sorte enorme, não só pela biblioteca que a gente tinha, pelas pessoas com que nós convivíamos, quer dizer, o Sérgio Barros de Holanda era... Então, eu frequentei muito com, enfim, ambientes muito que me ajudaram, ajudaram muito na minha formação. Homens Livres na Ordem Escravocrata, que é um livro fundamental para mim, para o Desclassificados do Ouro. A Maria Silvia era uma pessoa que estava sempre na minha casa, depois, outras pessoas que me marcaram, amigos dos meus pais, como a Marlise Mayer, que até ela morrer foi uma amiga queridíssima, a mulher de uma inteligência luminosa, inspirada. Então, acho que havia muitos focos de inspiração. Era uma explosão de gente muito talentosa e gerações de intelectuais. Um fetiche, já na minha época, na graduação, na FFLest, nos anos 2000, não só era o Chico Buarque de Holanda, que o próprio Sérgio Buarque ficava zoando, vocês conhecem o meu filho, mas não me conhecem. Sou pai do Chico, mas você bem sabe muito melhor do que nós tudo aqui, que o Chico Buarque também é o Chico Buarque em função dessa pegada histórica do pai dele, certamente. Sem dúvida nenhuma. Acho que no documentário do Nelson Pereira do Santos, o Chico fala isso, meu pai meio que me passou o bastão. Tem ali uma certa vaidade, mas é fascinante. porque ele também é um intérprete da história do Brasil, o filho também. Ele conta o Chico em entrevistas, no Irmão Alemão aparece muito a atmosfera da Rua Buri, enfim, eu senti muito, talvez seja a viagem da minha cabeça, mas como eu convivi ali, eu era amiga da Maria Cristina, e eu convivi e senti o clima. E em entrevistas várias do Chico, eu já vi ele dizendo que muitos livros o pai dava para ele ler, autores franceses, ele com 15, 16 anos lia várias línguas, porque morou na Itália, lia pelo menos várias línguas, e isso, então a gente sente em vários livros dele que ele é um homem muito culto e que tudo é muito cavado, não é rápido, não é uma coisa... Não é improviso, né? Não, não, tudo é muito... Ele cresceu numa casa extraordinária, quer dizer, os amigos do pai dele... Vinícius de Moraes. Vinícius de Moraes. Antônio Cândido, que é o seu pai. Paulo Mendes de Almeida, o Rubens Borba de Moraes, enfim, era uma casa onde passava todo mundo, não é? E sem falar dos estrangeiros, Richard Morse, o Skidmore, tudo... Todos esses nomes. Todos iam tomar bênção, a partir de uma certa altura, o Sérgio já era um grande historiador, os historiadores estrangeiros passaram na casa do Sérgio. Então, tudo isso, claro, isso entra na formação da pessoa, né? E no seu caso, quer dizer, acho que já li em algumas entrevistas, afinal, né? A Laura de Mely Souza aqui, então vocês encontram não só o currículo dela, mas várias entrevistas já de algum tempo. E... Dessa coisa da leitura fluir, assim, meio que naturalmente, quer dizer, uma biblioteca enorme, a dona Gilda na filosofia, o seu pai, né, o sujeito que vai, digamos assim, inventou a crítica literária brasileira acadêmica, né? e aí você se alfabetiza ali muito jovem, então não tinha essa coisa, lê isso aqui, minha filha, ler era um negócio assim, né? Tô lendo, não é isso? É, é, e sem dúvida, eu fui uma leitora, sobretudo na infância, desesperava meus pais, porque eu lia tudo, 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 e ficava, agora o que eu vou ler, o que eu vou ler? e a coisa de ter livros, né, que é uma, eu não sei como é que vai ser daqui pra adiante, porque eu tenho, conheço já pessoas que não tem os livros materiais em casa, os livros estão todos, é, estão todos já, em leitores digitais, no computador, né, mas o fato de você ter o livro, eu lembro a Marina e eu, nós almoçávamos antes, porque a gente ia pegar o ônibus pra ir pra escola, né, que estudava no Dante Alighieri, nós duas, eu carregava a mala dela, que ela era muito magrinha, muito pequenininha, e aí eu carregava a minha e a dela, e os meus colegas que açoavam de mim, falavam assim, é uma trouxa, carrega a mala do Sperman, mas aí, a gente sentava, a nossa casa era pequena, era uma casa, simples, uma casa simples, e na sala de jantar, tinha livro em todas as paredes, então, uma das brincadeiras que a gente fazia, ela sentava de um lado da mesa, eu sentava da outra, ela falava, Laura, que livro que eu estou lendo, que eu estou olhando, aí eu falava, Homem e Ideias, ela falava, não, não é esse, aí, agora você, ela falava, Quarteto de Alexandre, Ah, se acertou, entende? Porque a gente não sabia o que que era, ela tinha 12 anos, ela tinha 8, mas os livros estavam lá, e a gente ficava, brincando de adivinhação, qual livro que eu estou olhando, né? E ela tinha que adivinhar, então, ela contava a ponto, quem tinha adivinhado mais livro, e depois, muitos anos depois, é que a gente foi a saber, o que que eram aqueles livros, cujos nomes, a gente tinha decorado, porque eu olhava na estante, né? Então, é aquilo que meu pai diz sobre, o direito à literatura, que é uma coisa, que hoje, se ele estivesse aqui, acho que ele ia ficar espantado, com a repercussão, que esse escrito teve, porque ele achava, que era um escrito, de circunstância, né? Como foi? Mas eu acho que caiu tão bem, porque, vivendo na Europa, oito anos, como eu vivi agora, nos últimos tempos, a maior convicção, que eu tenho na vida, é que, a coisa mais importante, de um país, é o direito, à educação, e à saúde, gratuitas. Eu vivi na França. Foi catedrática na Sorbonne, né? Eu ocupei uma casa, não existe mais a figura de catedrática, mas eu ocupei uma cátedra, eu fui professor de uma cátedra, que é a cátedra de História do Brasil, mas eu era professora. Que antes era o Alencastro, não foi isso? E antes do Alencastro, eu era a professora Cátia de Queiroz Matosso, foi a primeira ocupante dessa cátedra, que veio da Bahia, né? E aí, quer dizer, eu usar a saúde pública, ter que, eu tive dois sustos lá, que fui internada no hospital, porque estava com uma dor no peito, mas não era nada. Era trabalho demais. Não, era sei lá o quê. Angústia. Mas, enfim, fui internada, passei uma noite lá, e você vê como é que é um tratamento absolutamente igual, um hospital público, que é aquele que é mais perto da sua casa, onde você é super bem atendido, e você ter amigos que não são do seu meio, são engenheiros de avião, outro especialista em abastecimento de águas da cidade, e que conversa com você sobre literatura, filosofia, geografia, qualquer assunto, entende? Uma formação muito sólida. Porque desde criança que os pais dão importância para a educação. E essa coisa que foi tão importante nos países europeus depois da guerra, que é o elevador social, assim que eles falam, o elevador social. Então, quantos e quantos colegas que eu tive, que não tiveram o privilégio que eu tive, porque eu cresci numa casa de classe média, meu avô era, o pai do meu pai era um médico, que já era um homem que tinha biblioteca, então, era um meio muito favorável, mas eu tinha uma grande amizade que eu fiz lá, um colega, que o pai era um homem de origem muito simples, e ele se tornou um dos maiores historiadores da França, e o outro que, ele falou, não, meu pai era professor primário, mas meu avô era camponês, não é? Vai para o liceu, que é o mesmo para todo mundo, o moleque é esperto, vai que nem um rojão, não é? O Gordier estudou muito isso, essa ascensão do mundo acadêmico, não é? Então, eu acho que o conhecimento, para mim, é o bem mais precioso que, com toda essa crise hoje em dia, e esses malucos que querem colonizar Marte, a Lua, todo mundo morrendo de vômito, eu vim num Tesla, agora há pouco, para cá, para a entrevista, e entrei no Tesla, nunca tive, um Uber, aí o teto todo aberto, assim, um vidro, você consegue ver tudo, é um negócio impressionante, né? Todo abastecido com baterias elétricas, e a Tesla é do Musk, né? Inclusive, está ameaçando com o seu poder bilionário high-tech, o Supremo Tribunal Brasileiro, Pois é, isso é uma coisa... Isso é alucinante, né? É alucinante, e é, a meu ver, é desesperador, porque eu fico me perguntando se não é o fim do mundo como você conheceu. Como eu conheci, e como que já não é o mundo que meu avô conheceu, hein? Pois é. Porque ele não viu o telégrafo, mas não viu avião, ele não... Quer dizer, depois de velho, ele morreu muito cedo, mas já tinha avião, mas ele quando nasceu não tinha avião. Pai do seu pai. Ou o pai da minha mãe, os dois, tinham mais ou menos a mesma idade, era um mundo completamente diferente, então... Isso em 100 anos? E força enorme. Mas o mundo, pelo menos, havia determinados valores que nós, eu e você, partilhamos com ele. Sim. Partilharíamos se ele estivesse aqui, o fantasma dele, né? E agora, eu não... Quer dizer, quando eu vejo as notícias sobre essa criatura, esse musque, me dá a taquicardia, porque eu não quero morrer, eu não quero viver nesse mundo. Então, a ideia da morte começa a ficar mais fácil, aí eu entendo porque as pessoas vão perdendo o medo da morte. Porque o mundo vai ficando tão diferente daquilo que você conhece, daquilo que você valoriza, né? porque o valor, o grande valor que eu... A grande herança que eu tenho do meu pai, da minha mãe e também do meu avô, pai do meu pai, é o conhecimento. A coisa mais importante é o conhecimento. É você estudar, não é? Para se aperfeiçoar, para poder ter uma profissão, desempenhar a sua profissão de uma maneira melhor possível, digna, contribuindo para, como diria meu avô, o progresso da humanidade. Eu vou, eu vou me embora apostando em vocês, meu testamento deixa o minha nocidez, vocês vão ter um mundo bem melhor que o meu. Essa questão dos mundos completamente diferentes em muito pouco tempo também é um dos grandes temas da teoria da história, né? Quer dizer, e da própria metodologia da história. Sei lá, a gente tem esse impacto impressionante da revolução industrial, por exemplo, e nós da história temos essa mania, que é uma boa mania, acho eu, você também acha, acho. Que é, nem tudo é tão novo quanto parece, mas ao mesmo tempo, vivendo aqui agora, vendo essas coisas do Musk, vendo o Tesla, vendo a expedição para Marte, essas coisas todas, a gente fala, uau, né? É completamente diferente. Quer dizer, quando eu entrei na USP em 2002 para ser seu aluno, eu lembro que eu ligava para os meus pais, foi a primeira vez na vida que eu fiquei longe lá de Pouso Alegre, depois eles foram trabalhar em Recife, então eu fiquei ali na cidade universitária completamente ilhado, digamos assim, no pântano do Butantã, como dizia o Nicolau C. Vicente. Aí eu ia para um orelhão ali na Corifeu, botava um cartão e caía assim, tuc, 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 imagina, o orelhão, hoje o orelhão é um troço obsoleto nas cidades, até o britânico lá, famoso, vermelhinho, mas ao mesmo tempo formas de acumulação e distribuição de riqueza continuam muito parecidas com os mecanismos do século XIX, já naquela coisa do capitalismo financeiro em ascensão, eu não sei, a gente está entrando numa nova era de leitura do tempo para pensar o tempo histórico, cancelamento da história. Bom, eu não concebo a vida sem história, o mundo sem história, então eu sou a pessoa menos indicada para falar que a história vai ser cancelada, mas eu acho que eu tenho certeza que o homem, quer dizer, o mundo, tal como eu concebo, é um mundo no qual a história tem uma importância fundamental, porque nós precisamos saber da onde nós viemos, não é, procurar entender como é que chegamos até aqui e procurar pensar alternativas menos más ou melhores mesmo para o destino humano, não é, porque vamos continuar vivendo aqui, então eu, quando eu leio essas coisas das quais a gente estava falando, eu lembro do verso do Raul Seixas, para o mundo que eu quero descer, quer dizer, se pudesse parar o mundo e descer, mas às vezes a gente está no avião e fala, ai meu Deus, eu queria sair do avião, não dá para sair do avião, o avião está lá em cima, não adianta, tem que aguentar até o fim, do mundo não dá para descer também, então o que nós temos que, a gente tem que entender qual é minimamente os mistérios, para quem tem fé, para quem é esotérico, há uma série de explicações, hoje em dia convivo com várias jovens que acreditam em coisas variadas, acho que os jovens estão ficando mais jovens místicos do que na sua geração, sempre foram, sempre foram, acho que começa com a minha geração, coisa da revolução comportamental e do oriente, do budismo, eu por exemplo, passei umas férias inteiras lendo Herman Hesse, Siddhartha, Lobo de Estepe, Demian, tudo isso, então tem essa coisa do oriente, é uma coisa que vem em 68, eu era, 68 eu ainda era, ainda era muito jovenzinha, mas quatro anos depois isso estava, ferveu, ferveu, e aliás ferve mais depois do que naquele próprio, mas agora com o negócio da era de aquários e tudo, eu vejo, minhas filhas, elas todas, as três sabem fazer mapa astral, as três falam, falam que você é uma capriculiana, rígida, trabalhadora, não, não, porque eu tenho ascendente em gêmeos, aí está vendo, é, não, aí muda, não, e depois ela fala que são estereótipos, né, então que é tudo diferente, mas enfim, mapa astral, lua retrógrada, lua em mercúrio, e eu acho que, e também formas alternativas de medicina, não é, de cura, eu mesma gosto muito de dietas alternativas, de formas novas de se medicar, não é, apesar de seguir, tem que seguir. Você não nega a ciência e os avanços da medicina. tem que ter, bom ser, então eu acredito, de uma certa forma, eu sou uma iluminista também, eu faço força para acreditar que há possibilidade de avanço, não é, e isso só é possível se a gente conhece muito, né, o que é, o que é a ilustração, segundo Kant, né, ousar conhecer, então eu acredito nisso, eu acho que o conhecimento transforma, ele, ele transforma o ser humano, ele, ele possibilita uma vida melhor, até em termos materiais, ele possibilita uma harmonização interna, de você ser generoso, de você ajudar o seu próximo, tudo isso vem do conhecimento, não é, acho que, a religião é conhecimento também, também, então, agora, uma coisa que eu gostaria de falar é do tempo, não é, porque, há uma aceleração do tempo violentíssima, mais do que aquela sensação que tiveram, tivemos, a humanidade ali no, a máquina a vapor, na locomotiva, não, aí, aí, eu não sei, não sei como esses homens sentiram isso, eu fico sempre me dizendo, que o que nós sentimos hoje, é, dentro do nosso contexto, da nossa época, análogo, ao que esses homens sentiram, possivelmente, eles também deviam sentir que o solo estava faltando aos pés, e eu trabalho com um período, que eu escolhi, e que hoje em dia, acho que ele, é que continua me escolhendo, porque eu não consigo terminar esse trabalho, estou aqui para isso, que é um momento de incrível aceleração do tempo, que é o final do 18, que é quando a França faz a Revolução Francesa, um calendário, você me falava, um calendário revolucionário, em 10 anos, transforma completamente tudo, tem diferentes formas de governo, você sabe muito bem, primeiro, a monarquia derrubada, depois a convenção, depois o diretório, depois o consulado, depois o império, depois volta para a monarquia absoluta, depois vem a monarquia constitucional, o rei burguês, o rei, o Luiz Felipe de Orleans, depois tem a comuna de Paris, quer dizer, isso em menos de 100 anos, então, há uma aceleração brutal do tempo, e pense, no período que vai de 1789, a 1809, são 20 anos, e o que que Napoleão Bonaparte fez entre 1799 e 1815, quando ele é deposto, ele muda o planeta, o código civil, as invasões, cria uma nova elite dirigente, cria uma nova nobreza, destrói as dinastias milenares, muda o mapa da Europa, não é? Por isso que ele está fascinante, não é só porque era um tirano, não é? Leva uma coça, uma surra do Egito, uma volta, aí foge, volta por cima, depois aí, tiram ele, ele volta, quer dizer, é uma coisa, é uma loucura, se você pensar, por isso que eu achei, e aí envolve a vinda da corte para o Brasil, que muda tudo, a vinda da corte para o Brasil, e esse é um dos episódios, porque todas as casas reinantes, são trocadas de lugar, para ele pôr os generais fiéis a ele, ou os parentes dele, o irmão, o cunhado, não é? Isso, em 10 anos, 50, há uma aceleração do tempo, tem aquele livro que é muito citado, o início do livro, o livro é um pouco chato, o início é brilhante, de um autor que eu adoro, que é o Charles Dickens, It Was The Worst Of Times, It Was The Best Of Times, então, é o primeiro parágrafo, do The Tale Of Two Cities, é uma beleza, um conto de duas cidades, e recentemente, quando eu quebrei meu pé, eu falei, bom, aquele cochoso, o malheur é bom, então, eu tenho que tirar proveito, desse mau passo que eu dei, e vou ler, e li um livro, dessa grossura que eu tinha comprado, que nunca tinha lido, que é um livro extraordinário, que é, Vanity Fair, a Feira das Vaidades, tem a Fogueira das Vaidades, que é do contemporâneo, mas esse é a Feira das Vaidades, que ele conta, passa no período napoleônico, a transformação galopante da sociedade inglesa, naquele curto período, e como é que o sujeito, que é super prestigiado, do dia para a noite, ele cai em desgraça, porque a especulação come o dinheiro dele, aí ele tem que mudar para a veriferia de Londres, e ao mesmo tempo, está acontecendo a Batalha de Waterloo, tudo rapidíssimo, e a moça que era vigarista, vira a moça mais, a dondoca mais badalada de Londres, depois ela cai de novo, então a questão do tempo, que eu acho que é a matéria da história, há períodos de grande aceleração de tempo, e há períodos em que as coisas mudam mais lentamente, e não sei quais seriam, porque talvez seja uma ilusão, talvez o tempo tenha sido sempre rápido, mas quando a gente lê, eu fui uma leitora muito apaixonada de trabalhos de Idade Média, e dei até aula durante dois anos de história da Idade Média, antes de entrar para a USP, o tempo é lento, e se a gente pega... A história da lentidão, a história da lentidão, o tempo lento, o tempo curto, o tempo longo, o Brodel na civilização material, economia e capitalismo, quando ele fala da lentidão, então eu acho, eu acredito, posso estar enganada, porque não há como comprovar isso, que houve momentos de muito mais lentidão. Uma segurança talvez da existência mesmo, muito menos capacidade de locomoção, o que acelera tudo é a modernidade, porque o Renascimento já coloca isso, hoje os estudos de historiadores, como o Sérgio Kruzancki, mostra que as pessoas viajavam, é uma loucura pensar que tem pessoas que deram oito vezes a volta ao mundo, como o Sérgio Kruzancki diz, nas quatro partes do mundo, e que naviam a vela, não é? Naviam a vela. Mais uma vez os portugueses, os espanhóis... Os portugueses e o vento que faz aquilo, que podia levá-los para bem louco. Mas há momentos de grande aceleração do tempo. Então aí, professor, você, então, quer dizer, vivendo esse tempo atualíssimo, acho que o Valdei Araújo, lá, historiador da teoria da história, chama de atualismo, um constante atualismo. Aí você estuda esse atualismo do século XXI já avançado, talvez estejamos assim, eu sei que não é a mesma coisa, mas nos loucos anos XX do século XXI, que talvez não tenha o mesmo glamour, digamos, daquela poemia dos anos XX, que a gente via aqueles artistas do surrealismo. Mas aí você estuda essas transformações do final do século XVIII, mostrando em dois momentos diferentes, em 200 anos, no fim das contas, umas coisas estão ainda... parecem distantes, mas nem tanto assim. E aí você falava... acho interessante a gente pensar na história do Napoleão e... porque você falou algo aqui dos bastidores tão bonito que eu vou pedir pra você repetir pro nosso grande público. O filme do Ridley Scott. Eu, como um cinéfilo, e gosto dos filmes do Scott, aquela coisa que ele glamouriza as grandes batalhas e tal, como historiador a gente sabe das distorções todas e tal, particularmente eu gostei do Napoleão meio fanfarrão dele, né? Mas aí você falava que ficou impressionante... Fala um pouco sobre isso, sobre o filme, e do Tolstói no Dia Radioso. Pois é, eu gosto muito do Ridley Scott, de outros filmes dele, mas esse, esse, eu me controlei pra não levantar a metade. Falei, não posso, que eu quero ver até o fim onde vai esse negócio. E não é por ele falsear a história, porque eu acho que a relação do Napoleão com a Josefina tá falseada, até, eu não sou uma estudiosa do Napoleão, apesar de já ter lido muito, me interesso muito, acho uma personalidade ao mesmo tempo atraente e repulsiva. E síntese daquelas grandes transformações também. E fazer uma força muito grande, não sei se você tava na, você que fez curso meu sobre a repulsão francesa, mas os alunos falavam, professora, esse Napoleão é que nem um Hitler. Eu falava, dobra a sua língua. Não é o mesmo, porque o Hitler é o mal absoluto, não é? Só destruiu, o Napoleão construiu a França, a França e o Ocidente Moderno. Então, ele cria, se há grandes instituições da França, como o Liceu, uma educação secundária sólida, o Código que foi, serviu, o Código Civil que serviu de inspiração para todos os códigos, todas as constituições, todas as constituições, e ele, ele, ele fomentou uma tomada de consciência, fomentou mesmo, ideologicamente, eu tô lendo, eu tô trabalhando com isso, é impressionante, chega o exército de ocupação, Napoleão, no norte da Itália, antes ainda de, quando, eles estão lá só para garantir, entre aspas, na região do Piemonte, e já estão ocupando, quando o rei da Sardenha, que mora em Turim, abre o olho, já está ocupado, mas o que que fazem o embaixador, os soldados, fazem doutrina, doutrinação, então, o germe de conscientização anti-monárquica e anti-absolutista que havia entre determinadas elites locais, ele floresce, porque tem propaganda, isso ativiza um político também, não é? Então, o Napoleão, Bonaparte, nessa época, ele ainda é Bonaparte, ele, além de ser um gênio militar, e eu sou pacifista, então, eu acho que a gente precisa entender a guerra para entender a história da humanidade, porque só tem guerra, só tem guerra, então, não adianta também tapar os olhos, falar, é muito feio, não quero ver, você tem que entender um pouquinho. invariavelmente cheio de guerra. Você tem que entender um pouquinho, não é? Agora, então, ele é uma personalidade absolutamente fascinante e fascina pelo bem e pelo mal, tem aspectos abjetos, mas ele tem ideais, não é? De construção e não de destruição. Ele quer construir um mundo novo e, de uma certa forma, ele constrói um mundo novo. Ele leva o Jean Paulignon lá para o Egito, não é? A missão que ele leva para o Egito é uma coisa absolutamente extraordinária, não é? Ele faz o Louvre, depois tem que devolver um monte de obras, porque aquilo tudo é pilhado. Então, eu acho que é um exemplo para a gente pensar dialeticamente, então, não existe bem sem mal e mal sem bem e como é que o bem e o mal um nasce dentro do outro, não é? E como é que você, ações que você deflagra vão obrigatória, não vão obrigatória no sentido que você imaginou, mas vão no contrário e eu acho que ele nos ajuda a pensar nesse sentido. Então, eu achei pobre a personagem, achei, a parte sexual achei boba, ficou ali muito caricata, Caricata, achei brega, ele bufão, indo transar, né? E o papel da Josefina, que é muito importante na vida dele, foi a mulher da vida dele, sem dúvida nenhuma, é barateadíssimo, como se ela fosse uma granfina, uma dondoca, não era, podia, acho que ele é um aspecto sim, mas era muito mais, era uma mulher que tinha vida interior, imagino. E achei, uma coisa que me chocou muito foi a batalha de Austerlitz, eu até acho, eu falo, eu me digo, acho que você se enganou, você não viu o que você acha que você viu, porque a batalha que eu vi é uma batalha no gelo, com pessoas caindo dentro de fossos de água, né? que ele está, acho até uma citação do Alexandre Nevsky, se não me engano, de um dos filmes do Eisenstein, que os cavalos e as pessoas mergulham, o gelo quebra e tudo cai dentro do buracão, e Austerlitz, que eu aprendi nos livros, nos testemunhos da época, e no meu romance de cabeceira, que é Guerra e Paz, o Tô só, que eu já li cinco vezes. Cinco vezes? Cinco vezes, em línguas diferentes para ver qual é a melhor tradução, porque eu não posso ler russo, porque eu não sei russo, então eu já li em inglês, em francês, e em português, que é a melhor tradução de todas, do Rubens Figueiredo, recente, né? Maravilhosa, da Cossacnaí, maravilhosa. E a batalha de Austerlitz é uma batalha que começa com um grande nevoeiro, inclusive o Napoleão se beneficia do nevoeiro para atacar pelos flancos, por trás, e depois abre o tempo, como acontece frequentemente, era 2 de dezembro, se não me engano, de 1805, o nevoeiro se dissipa e aparece um céu maravilhoso, com um sol esplendoroso, não é? e o André Bolkonski, que é uma das principais personagens do livro, é ferido, ele é ajudante de campo do general Jael Kutuzov, aí, né? Ele cai, muito machucado, e aí, quando ele cai, ele olha para o céu e começa a pensar na fatuidade da vida, mas o que eu estou fazendo? O que eu fiz até agora? Olha esse céu azul, olha esse sol maravilhoso, eu tenho que mudar minha vida, que vida inútil, que coisa fútil que eu vivi até agora, não é? E aí, ele perde os sentidos e entra, pensam que ele está morto e jogam ele no meio dos mortos, depois ele vai lá, está no meio dos oficiais e acaba, ele ainda, desce, ele se safa, ele não se safa em 1812 da batalha de Borodino, né? Mas, mas então, aí eu fico indignada, porque nesse, ele podia fazer até a Josefina Fútil, quer dizer, eu acho que quando a obra é de ficção, pode tomar muitas liberdades, mas não pode mudar. Mesmo no cinema, tem que ter uma responsabilidade histórica. Porque todas as fontes falam do céu de Austerlitz, né? Então, eu fiquei indignada. E aí, professora, para ir aqui, a gente poderia ficar aqui pelo menos mais umas duas horas com Laura de Melisouza, que, para além de tudo, é essa narradora que vocês estão ouvindo, vendo aqui, e desde muito cedo, né? Histórias e histórias com H minúsculo também. Ô Laura, você falava da Josefina, mas também falou aqui um pouco sobre a Dona Gilda e a questão da, você, historiadora, pioneira, mas também tinha ali Maria Odila, tinha a Emília Vió, tinha alguns exemplos já. Mas, digamos assim, né? Pensando no quadro geral, né? Da sua mãe, você disse que foi só reconhecida, digamos assim, e explodiu na academia e no mundo culte, isso tem o quê? No máximo de dez anos para cá, né? Praticamente depois da morte dela, né? Quer dizer, isso tem a ver com essa história estrutural das mulheres serem tratadas como cidadãs de segunda classe, dentro da Josefina, na historiografia ou na filmografia, a Dona Gilda, mesmo sendo uma mulher brilhante. Eu fico boba de ver como muitas vezes, enfim, o mundo é dos homens, Sem nenhuma... Ainda é? Ainda é dos homens, sem nenhum revanchismo nem nenhuma dor, porque eu acho que as coisas foram bastante fáceis para mim. Então, não podia dizer que eu fui prejudicada por ser mulher. Em alguns pontos, sim, mas muito poucos. Não me impediu de fazer nada importante. Mas, no geral, o mundo é dos homens e a maioria dos historiadores são homens. E, às vezes, eu vejo... Uma coisa que me chama atenção é o protagonismo político de muitas mulheres desde sempre e que a gente não vê nos livros. Então, e frequentemente a construção de estereótipos negativos com relação a mulheres que quiseram fazer valer a sua opinião. Tem agora um livrão desse tamanho que eu comprei duas semanas atrás e estive em Paris, uma biografia nova da Maria Antuneta. E o historiador fala uma coisa que há anos, eu acho, Maria Antuneta passou por uma campanha de detração que só queria comer bolo, que, ah, não tem pão, então coma um bolo. guioches. É uma fútil que só queria se vestir e usar joias. E depois tem uma campanha medonha, tem um estudo sobre a pornografia que envolve a Maria Antuneta já no templo em atos horríveis com animais, com crianças e com o próprio filho. Eu falava que isso não é possível. de uma historiografia posterior. Não, isso, isso, eu quando estudei a repulsão francesa, o povo estava morrendo de fome e queria pão e ela chegou, não tem pão, então comam bolos. Isso é uma caricatura, evidente. Não, nunca falou, não digo que ela fosse uma pessoa extraordinária. O que esse autor descobriu agora é uma, é a correspondência política dela com a Áustria já era bastante conhecida, mas parece que se descobriu muito mais coisa eu não li o livro ainda, mas comprei por causa disso, inclusive. No caso da Maria Antuneta, ela espionou o tempo todo para a Áustria porque ela queria a continuidade de uma monarquia absoluta. Não estou aqui para dizer que a Maria Antuneta foi... É uma questão só de porte de classe. por onde pega? Pela questão moral. Ela é leviana, ela tem amantes, ela tem relações terríveis, quer dizer, contra a natureza, não é? E isso acontece com ela, acontece com a rainha da Espanha, com a mãe da Carlota Joaquina, que também tinha um desejo de protagonismo político e tinha um protagonismo político enorme, que é considerada amante do ministro, do Manuel Godoy, que era o valido, o primeiro ministro, digamos assim. A mãe da Carlota é a rainha do... do Fernando VII. Exato, é a mãe do Fernando VII. Acabei de ler um livro, uma biografia do Godoy magnífica, onde diz que não há nenhuma prova de que ela tenha cometido adultério. Sempre pegando pela questão moral. Comprei a biografia do Fernando VII, que é o mesmo autor, Emílio Parra, uma historiadora, estou encantada com o historiador espanhol. A rainha de Nápoles, que eu estudo, que a irmã da Maria Antuneta também atribui, ela é uma mulher furiosa. Você está estudando as cortes, né? É, uma mulher furiosa que também tenta costurar com os ingleses o tempo todo e conspira com a Áustria. Ela é austríaca, né? Também muito mais forte, muito mais culta do que o marido, que era muito pouco instruído. E ela é uma mulher, a correspondência dela é muito interessante, é considerada uma messalina. Você refere a ela como uma messalina. É sempre na questão moral e sexual. Sempre na questão sexual e moral. E a outra é a Carlota Joaquina, que inclusive no filme, eu acho que... Quer dizer... A Carlota, né? É, que é uma chanchada, enfim... Uma caricatura. Uma caricatura, tudo bem. Mas isso entrou muito... No imaginário brasileiro, né? O rei... No imaginário. O Dom João come frangos. Comedor de franguinho. É um fraco. E Dona Carlota Joaquina é uma lúbrica, não é? Que transava com... Uma devassa. Com os... Os serviçais. Os cavalariços, né? Os cavalariços. E que o último filho, Dom Miguel, o Dom Miguel nem seria filho do Dom João. E não há evidência histórica nenhuma. Eu já vi, inclusive, discussão de que ela era fisicamente deformada, não é? Então, ela era... Ela mancava de uma perna e tudo. E o que as fontes dizem? Quando o William Beckford chega aqui em Portugal, vai lá no Palácio de Queluz, ela está dançando a sevilhana. Ela dançava com grande agilidade. Depois eu vi uma comunicação na Espanha sobre o enxoval dela e a pessoa dizia as medidas dos vestidos são absolutamente... Inviabilizam qualquer... ideia de deformação física. Então, quer dizer... Queimaram o filme delas o tempo todo. Devia ser uma mulher extraordinária na real, né? Ela era uma peste. Não acho. Mas não pelos motivos que ela era. Sim, não pela questão moral. Ela era uma mulher má. A impressão que eu tenho dela é que ela era uma bisca, não é? Mas ela não tinha esses atributos negativos que lhe são atribuídos. e a desmoralização das mulheres que nesse período começam a se interessar por política pra mim é um... Eu tô convencida. Agora preciso ler esse livro da Maria Antunida. Então, voltando à questão das mulheres. É duro pras mulheres. Que isso vale pra todas as áreas. Eu acho que vale pra todas as áreas. Quer dizer, a moça que progride numa firma onde tem vários homens ah, é porque ela foi namorada do chefe, não é? Não consegue subir na vida se não transar com o chefe. Que é uma coisa que ninguém fala dos rapazes. O rapaz subiu na vida porque a patroa bateu as pestanas pra ele e ele ficou encantado. Não é? Então, eu acho que é realmente... A gente tem que fazer um esforço cotidiano de ver coisas que não podem ser permitidas com relação às mulheres. Isso com os nossos companheiros com os nossos filhos quem é mãe de homem eu sou a sua mãe de mulher. Então, você viu o tempo todo acontecer com as suas meninas. O tempo todo acontecer. E na vida... Desde a vida cotidiana até as coisas mais sofisticadas. Eu fiquei horrorizada com o impeachment da Dilma. Ah, é? Porque... E foi a síntese dessa brutalidade. Uma coisa... Um escárnio. Tchau, querida. Sabe? A maneira como uma mulher digna, corajosa, não é? como a Dilma foi tratada e acho até que do ponto de vista administrativo ela... Há críticas que são pertinentes de se fazer ao governo da Dilma. Não acho que foi um mar de rosa e que foi um grande momento do ponto de vista da gestão. Agora, ela não tem os defeitos que lhe atribuíram. e a prova é que você... Ela está aí digna do mesmo... No banco inteira. É uma mulher... Eu tenho muita admiração por ela. E acho que ela sofreu... O Brasil... Não, eu já ouvi muita gente, inclusive colegas americanos, os Estados Unidos não estavam preparados para ter um presidente da República negro. Depois que o Obama foi presidente veio essa criatura que agora está em vez de ser reeleita. Essa ressaca, né? Essa excrescência, pois é. E a Dilma, eu acho que o Brasil não estava... As Forças Armadas não estavam preparadas para ter continência para ela como chefe das Forças Armadas. terrorista, né? Sabe? Terrorista, uma mulher que, inclusive, é uma mulher... É um pouco ininteligível para um cara... Para um homem de mente estreita, não é? Que uma mulher nascida num meio abastado escolha uma luta como ela escolheu, seja presa, seja torturada, não delate ninguém e não saia do país. Ela ficou aqui. Entende? Ela... Tocou a vida inteira para o Brasil. Tocou a vida inteira. Isso ninguém engole. Eu acho que é um assunto... Eu já falei isso com colegas e tudo que são... Eu não sou historiadora do contemporâneo. Eu não entendo direito o tempo contemporâneo. Eles falam, ah, não, não concordo. Isso não está certo. Eu falo, olha, é a maneira como eu vejo. Eu concordo com você. Se ela fosse homem, seria outro tipo de detração. Ela não teria sofrido metade dos ataques que ela sofreu. E talvez o impeachment fosse uma outra coisa. E a exceção do Congresso Nacional. Eu entrevistei o Jean Wyllys esses dias. Com aquela criatura envolta na bandeira nacional deveria ter sido presa na saída do Congresso. Clamando pela memória do Ustra. Congresso Nacional, não é? E aqueles deputados todos falando tchau, querido. É uma coisa... Aqui em Portugal... Uma misoginia, né? Não, é absurdo. Uma falta de compostura. Ela não perdeu a compostura. É uma mulher que saiu inteira e está inteira até hoje. Uma dignidade... Uma dignidade incrível. Agora, sofreu em grande parte por ser mulher. Sim. Por ser mulher. Então, eu acho que... Eu, pessoalmente, não fui... Um ou outro momento, as coisas... O primeiro emprego que eu conseguia eu estava grávida. E aí eu falei... Você sentiu o peso de... Não, eu falei... Olha, eu estou grávida de três meses. Eu ainda não aparecia. E a diretora da escola falou, ah, eu não posso te contratar. Agora, ela estava certa. Porque não existia licença maternidade. Ainda não existia. E outra coisa que para mim foi penoso foi fazer a carreira que eu fiz sendo mãe de família com três filhas sem... Só tive licença maternidade na última. As outras duas não existia licença maternidade. E como é que fazia, gente? Fazia... Engolia o choro. E tinha que... Agora, eu estou com uma aluna excelente que está com bolsa da FAPESP que no meio da tese engravidou e teve filho. Eu falei, temos que escrever a FAPESP. Ela escreveu pedindo que seja aumentado o prazo da bolsa. Ainda estamos em negociação. provavelmente vai ser dado. Porque hoje em dia isso é uma questão... É porque se você denuncia, inclusive... É uma questão quente. Entende? Então, isso hoje em dia está muito melhor do que foi no meu tempo. E essas coisas foi difícil em muitos momentos porque não havia tantas garantias. E não era tão debatido quanto hoje, né? Quer dizer, Não, e nem a gente se dava muito conta. Nem a gente se dava muito... Até do assédio, né? Quer dizer, as filhas da Dona Gilda e do Antônio Cândido sempre foram muito bonitas, elegantes, inteligentíssimas. Então, tanto pela admiração da beleza feminina quanto pela inteligência. Vocês foram muito assediadas, né? Quer dizer, pelo menos chavecos furados acho que óbvio, né? É, é... Mas imagina, no mundo do patriarcado, numa academia patriarca... Como é que o seu pai lidava com isso, por exemplo? Ou seja, a mãe se considerava uma feminista? Uma mãe era e não era. É. Ela, de um determinado ponto de vista, ela era uma feminista. Mas ela tinha muitas críticas ao feminismo como movimento. Sim. Não é? Ela era muito original. Ela tinha a maneira dela de pensar. Ela temia que as mulheres perdessem um pouco a consciência da especificidade do ser feminino. Maria, Maria é um dom com uma certa magia uma força que nos alerta uma mulher que merece viver e amar como outra qualquer do planeta. Porque a mulher é um ser diferente do homem. Isso é muito bom. Isso eu estou convencida que o cérebro da mulher funciona diferente do homem. Porque os homens não conseguem fazer duas coisas ao mesmo tempo, né? E as mulheres fazem 30 coisas ao mesmo tempo. Quer dizer, se você está lá escrevendo no computador e chega um filho você é homem e fala o que eu vou comer? Ele fala agora eu não posso resolver isso. A mãe fica lá e fala assim não, você abre a geladeira na prateleira tem isso aqui e continua lá. Exatamente. Então, isso eu já li explicações que são zonas do cérebro são diferentes no homem e na mulher. Mamãe tinha um elenco dessas que toda hora invocava coisas desse tipo. Ela tinha muito medo de que as mulheres perdessem determinadas características para se tornar iguais aos homens. Isso é muito louco porque também tem uma pressão não só pela libertação e ser tratada também como cidadã de primeira classe que nem os machos sempre foram mas tem também uma decepção muito grande com o patriarcado. As meninas muitas delas inclusive falam o macho está aí fazendo machismo vai ficar longe. Inclusive não se permitem também se entregarem para as relações. Eu acho que isso eu acho bom que as meninas não aguentam nada mais. Mas por outro lado acho que isso pode afastar as mulheres de relações mais duradouras e aí vai criar um novo tipo de convívio entre as pessoas que são várias durações curtas e efêmeras. Eu acho que isso está mudando muito. Uma das coisas que mais está mudando eu acho é a relação entre os gêneros e o que são os gêneros porque agora há vários. Esse aspecto é um dos aspectos que eu acho mais complexos e que podem trazer consequências e situações muito imprevisíveis no mundo contemporâneo. Mas eu vejo eu procuro ver sem nenhum prurido moral sabe eu acho que que é uma questão a liberdade individual na vida privada eu tenho maior respeito por ela. eu não tenho respeito por essa aludida liberdade na vida pública então aí eu acho que a liberdade de um termina quando começa a liberdade do outro. Agora na sua vida privada eu acho que a liberdade é a mão aí realmente é total. O que me preocupa é decisões que às vezes são irreversíveis tomadas muito cedo como questão de operações e tudo isso aí eu acho complicado. É que os pais de hoje tem todas essas tensões e temores. Isso são questões complexas mas está mudando muito a relação entre os gêneros e nos meios mais esclarecidos eu acho que as mulheres estão realmente muito intolerantes para o bem e acho mesmo pensando no Brasil de hoje eu acho que abriu-se a tampa do caldeirão e como eu sou estudiosa da feitiçaria eu sei que o imaginário da feitiçaria a bruxa fazia porção com asas de morcego de vampiro pé de bode unha cabelo miolo de criança e fazia dali sair a porção mágica então eu acho que abriu a tampa nossa sociedade uma sociedade extremamente desigual extremamente conservadora extremamente machista extremamente violenta isso é uma coisa que quando eu falo no exterior muitas vezes sobretudo na Europa do Norte duvidam e falam não o Brasil não é um país violento como os vizinhos de vocês Argentina Chile Equador que mata presidente da república que faz revolução é outro tipo de violência e a prova de que é um país violentíssimo é o que estourou depois de 2017 com essa nova ordem de dizer não importa o que não importa o que como diziam os franceses você pode falar o que você quiser as barbaridades que você quiser desacatar do jeito que você quiser quem você quiser que está no fim das contas eu tento nessa divulgação de história que a gente tem feito no Provocação Histórica sempre falar desse passado intenso e violento pela frente então pensando nas suas pesquisas inclusive as mais recentes nessa dialética entre os desclassificados digamos assim os excluídos os marginais mas ao mesmo tempo as elites nas suas conexões com todos os grupos quer dizer então digamos que quanto mais você estuda essa história do Brasil mais você constata que a nossa violência não é de hoje que há bolsonarismo digamos assim antes de Bolsonaro há uma violência latente o bolsonarismo é um fenômeno novo eu acho infelizmente eu gostaria que não tivesse nenhuma característica que fosse uma coisa completamente amorfa mas eu acho que é um fenômeno novo uma coisa complexa não vou entrar por aí mas o o que eu noto no período colonial é que a sociedade a vida cotidiana é marcada pela violência só que ah não fizemos grandes revoluções é uma violência cotidiana é essa violência de você entrar no supermercado para comprar uma caixa de homo e aí vem um policial e diz que você ia roubar e você é preso isso é todo dia na história do Brasil hoje é essa forma no passado são furtos são brigas por causa de cerca que terminam em mortes são a violência dos patrões contra os subalternos tem uma aluna na França que fez uma brasileira uma mulher extraordinária que fez uma tese maravilhosa sobre as greves no campo no século XIX e a violência dos grandes fazendeiros contra os seus funcionários os seus operários rurais e muito por exemplo no sistema de colonato inclusive aí são famílias que já vem famílias organizadas pai, mãe, filhos da Itália que é um dado diferente da desestruturação frequente no mundo da escravidão não que isso seja responsabilidade dos escravos mas enfim há essa coisa muito muito violenta que já existia do senhor ser dono da sua escrava sexualmente e tudo isso vem as famílias organizadas e eles são sujeitos às mesmas normas da sociedade escravista anterior e aí o que acontece o pai da menina que foi deflorada pelo filho do patrão vai lá, esfaqueia e mata o filho do patrão e vai preso e vai a tribunal então ela trabalha com esse tipo de documentação um trabalho magnífico impressionante onde você vê a reprodução da violência que era muito constitutiva da sociedade escravista que se perpetua em outras situações e que frequentemente não é punida então essa violência cotidiana as tensões as relações interpessoais extremamente violentas no mundo da mineração que eu estudei tudo isso constitui uma sociedade onde a violência ela é eu sempre penso na microfísica do poder do Foucault ela é intersticial ela é diferente talvez seja diferente nós não fizemos uma guerra para ser independente como nas dimensões teve guerra na Bahia teve guerra no Pará mas não foram décadas de guerra como fizeram os vizinhos hispânicos para conseguir a sua independência a nossa independência foi uma coisa fluida não se sabe muito bem quando ocorreu mas ao longo de 1822 pelo filho do rei ao longo de 1822 depois demorou três anos para ser reconhecida então é um processo relativamente lento agora comparado com o dos dos vizinhos comparativamente foi um processo mais rápido e com menos menos guerra do que do que e na reconstrução da própria escravidão pelo Estado brasileiro e aí a negociação por cima como diz o Richard Graham um livrinho que eu gosto muito que ele compara o Brasil com o Peru um livro de divulgação muito brilhante e onde ele fala o Brasil e o Peru fazem por cima e aí as elites se acomodam e fazem o pacto e fazem a independência mas então eu acho que a nossa violência olhando para o passado ela é menos espetacular do que a violência outros tipos de violência que fazem os franceses que guilhotinam o rei guilhotinam a rainha saem com a cabeça da princesa de lambalho na ponta de uma baioneta uma baioneta ou da pique da lança enfim mas é outro tipo de violência mas ela é permanente permanente e você acha que isso no fim das contas se a gente fosse tentar pensar toda a sua interpretação do Brasil você que nunca perdeu por N razões uma pegada de história vamos dizer assim mais mundial mais global dentro de certas economias mundo para citar o Brandel de novo que isso ajuda a explicar porque que o pessoal de fora tem uma visão de que a gente tem uma suposta boa convivência racial quando a gente não tem você até usa o próprio Sérgio para pensar nos desterrados em nossa própria terra ainda há mesmo dentro do momento tão difícil tão violento que a gente está vivendo no Brasil há uma certa as relações interpessoais elas são permeadas de uma certa amenidade que é muito exterior eu acho inclusive aquela piada ah você vai lá em casa a pessoa vai o estrangeiro vai e você fala não era para ter vindo essa caricatura eu não sei eu acho que tem quer dizer o Brasil eu amo meu país eu sou brasileira e enfim eu nunca consegui fazer só a história do Brasil fechada sobre si mesmo eu escolhi uma via que foi a relação entre a metrópole e a colônia o mundo o mundo colonial e o mundo metropolitano minha irmã que é mais moça que eu e que entrou na universidade na academia em outro momento ela faz algo semelhante com a África e hoje em dia se valoriza muito a interface com a África eu acho que não se pode abandonar a interface com a Europa porque nós temos uma matriz europeia forte a gente fala língua portuguesa falamos essa bela língua afinal de contas última flor do laço exato que aliás é muito bonita mesmo seja lá ou cá é muito bonita mesmo muito rica não é e temos que amá-la minha pátria é minha língua Fernando Pessoa Caetano Veloso não é e que agora é professor honoris causa da universidade de Salamanca uma cerimônia lindíssima não sei se você viu lindíssima lindíssima então acho que que eu sempre procurei eu acho que a gente eu tendo a pensar comparativamente comparativamente o Brasil é muito diferente da América Espanhola e ao mesmo tempo tem muitas coisas semelhantes qual é a grande chaga do Brasil para responder rápido e de uma maneira genérica eu continuo dizendo a escravidão escravidão o fato de ter sido o maior traficante de escravos da história junto com os portugueses os portugueses e os brasileiros essa conta é conjunta o fato de ter sido o maior sistema escravista do mundo de soberania plena e um dos últimos países do mundo a abolir escravidão aí isso envenena a sociedade por muitas décadas mas daria tempo de ter recuperado alguma coisa o que que é mais preocupante no meu entender são as elites econômicas no Brasil não todas tem elites esclarecidas agora outras menos, outras mais mas não existe um empenho de construir um país melhor então o Brasil talvez seja das antigas colônias aquela que mais conservou a ideia da predação é um país, como dizia meu mestre Fernando Novaes e também o Caio Prado e também o Sérgio Bordiolando é um lugar de passagem é como se fosse um lugar de passagem pelo qual aqueles que lá estão tem que tirar o máximo de proveito e os vícios eles se perpetuam Senhoras e senhores jovens do Brasil de Portugal e do mundo vocês ouviram aqui né eu falei pra ela que não dá pra parar de te ouvir e aí evidentemente que ela ouve isso a vida inteira tanto por conta da mãe, a dona Gilda de Meles Souza o pai, o Antônio Cândido um dos inventores também da crítica literária brasileira inclusive essas grandes aulas magnas que eu vejo hoje nas universidades nem de longe se parecem com as aulas que o Cândido ou Aziz Abissaber ou a Marilena Chaui davam pra aquela molecada eles iam lá já aposentados né o que tá acontecendo com você agora você tá nativa e tal mas a expulsória com 70 muito cedo no seu caso que tá absolutamente no auge da carreira agora acho que é 75 75 né você até saiu com dor no coração né vários saíram, várias saíram mas aquelas aulas impressionantes de grandes narradores que conseguem fazer sínteses impressionantes do Brasil então vocês estão diante de uma historiadora que faz essa interpretação brilhante do Brasil inspira gerações veio de uma geração absolutamente inspirada de homens e mulheres que de fato ali tentaram interpretar esse Brasil tão impressionante num cadinho cultural miscigenado tão impressionante que ensina ao mundo mesmo com seus problemas né essa convivência e ao mesmo tempo desenvolve uma historiografia a própria Laura depois dessa história do Brasil tentando interpretar esse país tão impressionante eu queria te parabenizar pela trajetória eu sei que você ganhou um prêmio internacional de história e é a primeira brasileira e a primeira mulher inclusive a ganhá-lo né e muito obrigado por ter aberto as portas aqui de sua casa em Lisboa nesses tempos você tá passando aqui pra receber o Provocação Histórica fica minha homenagem a você e também a toda a sua família um beijo pra Marina que possibilitou aqui o contato com a Laura mas antes de acabar esse programa tem aqui e de você se despedir evidentemente do nosso grande público tem aqui o momento talk show né chegou o momento Jim Fallon Marília Gabriela Jô Soares a bujanra desse programa agora eu fico com medo né eu sou lento então é pra responder assim sinteticamente dá lá falar isso pra historiadora é um saco né a gente sempre sempre pode voltar um pouquinho mais né dizia o próprio Hobsbaw mas enfim vou te fazer algumas perguntas e você responde assim na lata você é feliz Laura de Nelly Souza eu procuro ser é eu vamos dizer digamos a felicidade não existe existem apenas momentos felizes como dizia o Vinícius de Moraes mas eu acho que a gente deve tentar ser feliz na vida que a vida não acho que ela seja curta mas ela 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 merece respeito então acho que a gente tem que respeitar esse dom né que nos foi dado que é a vida e fazer tudo da melhor forma possível acho que é isso pra mim a felicidade é isso Dona Gilda de Melly Souza foi uma mulher esplendorosa e uma uma mãe que ajudava muitas filhas que marcou muito acho que a imagem de mulher de toda a sua descendência que é basicamente feminina mas eu olho pra minhas irmãs pra mim mesma pras minhas filhas pras minhas netas e pras minhas sobrinhas e sobrinhas netas e vejo a marca da minha mãe em todas elas uma mulher de personalidade muito forte de uma certa forma e também uma mulher um pouco tímida e doce era muito paradoxal isso nela mas que deixou uma marca incrível e uma grande intelectual que agora está sendo acho que reconhecida definitivamente estudada e você falou luminosa ela luminosa tinha uma luz interior muito original muito convicta e muito corajosa nas horas duras muito corajosa bom Antônio Cândido Antônio Cândido foi um pai excepcional e sobretudo um pai de criança excepcional muito divertido um grande contador de história ele era ele tinha um humor muito fino muito divertido nós morríamos de rir com ele anteontem ainda estava com minha irmã Marina lembrando uma história que o papai contava a gente não conseguia nem falar de tanto rir e ele costumava dizer que ele perdeu muito que ele era muito alegre e muito meio palhaço e que ele perdeu muito da alegria depois do AI-5 e realmente ele mudou muito ele dizia virei um homem triste mas não é verdade ele talvez disfarçasse isso e a vida familiar que é o que eu posso falar porque a vida pública dele é muito conhecida e avaliada por pessoas mais aptas do que eu a vida familiar com ele sempre foi muito agradável foi um pai de criança incrível depois foi um pai na adolescência também uma mãe na idade adulta eu acho que ela era uma mãe talvez mais no dia a dia mas ele estava sempre lá e foi na terceira idade um velho adorável alegre sereno divertidíssimo um picotinho branco sempre falando fazendo uns chistes muito aberto muito aberto para os jovens e claro que tinha os conflitos as tristezas internas dele mas foi sempre uma pessoa de convívio muito ameno impressionante e para não perder a oportunidade do Bond aqui da história ele era muito amigo do Sérgio Buarque de Holanda que te influenciou muito Sérgio Buarque de Holanda o Sérgio Buarque de Holanda era uma figura incrível porque ele era engraçado engraçadíssimo e às vezes meio amalucado e eu olhava para ele e falava ele deve ser um dos últimos modernistas ele vivia fazendo piada fazia piada o tempo todo caçoava de tudo fazia trocadilho brincava com as coisas das irreverências é muito irreverente e eu frequentei a casa dele mas em criança depois que eu entrei na universidade eu fui ler as coisas dele e eu fui profundamente influenciada por ele talvez a maior influência que eu recebi como historiadora depois dele morto eu fui ler os grandes livros dele e falei que pena que ele morreu tanta coisa eu queria saber perguntar porque cada parágrafo é uma bomba além dele escrever como geração modernista ele também escrevia literariamente ele tem livros ele tem livros mais fáceis e livros mais difíceis os livros mais belos dele eu acho que são monções e caminhos e fronteiras e eu gosto muito de raiz do Brasil agora o meu preferido e que é um livro dificílimo e que cada vez que eu leio eu entendo melhor ou entendo outras coisas é a visão do paraíso esse é o eu acho que é o realmente o monumento da historiografia brasileira Laura de Emely Souza o que é a vida? a vida é isso que a gente está fazendo aqui isso que a gente conhece a gente não sabe direito o que é mas é boa e tem o bom e o mal como diz uma grande amiga minha a Vavi o bom e o mal sempre misturados então as vezes é muito boa as vezes é muito triste mas é o que nós temos no momento então a gente tem que respeitá-la a nossa e a dos outros lindamente senhores Laura de Emely Souza no Provocação Histórica bom, mais uma vez uma alegria que a gente agradece de novo por ter aberto as portas aqui da sua prosa das suas histórias eu que te agradeço foi muito agradável conversar com você uma alegria despeças do seu grande público tchau grande público tchau um beijo no coração tchau pra todo mundo obrigado produção até a próxima não dá pra misturar política e religião ou política e religião são duas coisas que não se discute isso é uma bobagem né a gente vive num país que tem maioria católica e evangélica se você somar os dois grupos você tem aí mais de 80% da população e sempre essa discussão vai existir a diferença é a maneira como a gente aborda essa discussão e é possível abordar essa discussão de uma maneira digna e até amorosa e quem nos ensina isso é o pastor Henrique Vieira uma das maiores lideranças que esse país já teve e tem nos dias de hoje ele vai ter um encontro histórico com a gente aqui no ICL pra nos passar um pouco dessas lições de amor revolucionário e contar um pouco dessa história inspiradora que é a sua trajetória de vida o encontro vai acontecer dia 26 de maio domingo às 8 horas da noite não perde essa chance não e chame seus amigos e amigas pra participar também um abraço e até lá e aí e aí e aí e aí e aí e aí